O Brasil está de parabéns. O Rony Rusco está fazendo um trabalho muito bom aqui em Brasília. A estrutura do evento foi muito boa. Teve atletas de ponta lutando aqui hoje. A arbitragem atuou bem. Não teve nenhum erro grotesco. E assim, está de parabéns. O pessoal também bastante educado e disciplinado. Você viu que o pessoal aceitou legal na boa adição da arbitragem. Não teve ninguém fazendo nenhuma cena. O pessoal entendeu bem que o professor Chapeiro tem que partir dando exemplo. É lógico. O exemplo parte principalmente dos professores. Antes de começar o evento, nós fizemos uma reunião com os técnicos, com os professores, para tocar exatamente nesse ponto. Mostrar que o pessoal que está aqui também está trabalhando. E fica chato você ficar sendo xingado, sendo... Trazendo esses maus costumes do futebol para dentro da família do jiu-jitsu. Do jiu-jitsu. E está errado isso aí, né? Então nós conversamos com os técnicos, com os professores e foi essa maravilha que você viu aí hoje. Foi muito bom. Bom, como nós temos pouco tempo agora, nós diminuímos o nosso tempo pela metade. Você quer agradecer algum patrocinador? Quero agradecer a Ferticlin dedetizadora, que dá uma força para a gente. Quero agradecer também a equipe do coração, a 6 jiu-jitsu, né? E dizer que Brasília está se profissionalizando, está buscando cursos para formar mais árbitros, né? E estamos aí. Obrigado. Falou então Paulo Jesus diretamente da Copa Underflow, Brasília, Distrito Federal. Obrigado.